Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Galera, vamos começar com uma notícia muito interessante que saiu, um projeto da Luisa Caspary Eu nunca sei falar exatamente o nome dela, ok? Mas eu acho que é isso Que ela vai fazer, bom, é mais fácil eu mostrar pra vocês e depois falar sobre, taca aí Então galera, tá aqui ó, o Projeto Survival, né, tá aqui, álbum musical, corta-metragem baseado na The Last of Us Feito pelo dublador brasileiro da L, eu já conversei com a Luisa, né, pra quem não lembra aí da época que ela veio A gente conversou em live, foi muito legal, foi uma experiência foda, porque ela é incrível, né Vocês sabem como eu já cansei de elogiar a dublagem da brasileira, The Last of Us, mas a L muito importante nisso, claro E tá aqui ó, Luisa Caspary é atriz e voz e cantora com mais de duas décadas de experiência Dois álbuns doutorais lançados, mais 10 mil campos publicitários realizados com sua voz Além disso, a dubladora da L, parte 1 e 2, né E aí como compositora, Luisa nunca havia pensado em gravar e lançar músicas cover Mas com essa possibilidade, começou a se tornar um pedido muito recorrente, que a galera pede muito, claro, né O desafio foi aceito, mas com uma certeza de que não será possível fazer sozinha Montamos então uma equipe pra desenvolver esse projeto, tá É claro que o projeto precisa de financiamento E eles estão fazendo financiamento coletivo, como vocês podem ver aqui Então quem quiser ajudar, vai lá, eu vou deixar o link na descrição Tenho certeza que vai ser um negócio fantástico Então dê uma olhada lá, contribuam se quiserem E vejam os vídeos, né, que elas lançaram, postaram algumas coisas Vale a pena, tá bom? E God of War, quem, a equipe, né, e responsável pelo jogo, já mandou o papo Esse vai ser o último jogo da mitologia nórdica do God of War Eles explicam porquê, eles falam que eles não querem ficar 15 anos dentro de uma só mitologia Então tá ligado que daqui a pouco ele vai pra outra, né Tá aqui, ó God of War, que é a sequência do aclamado jogo de 2018 revelado pelo Sony Santa Mônica Encerrará a saga da mitologia nórdica, que para a surpresa de muitos, não será uma trilogia Corey Barlog, diretor criativo, falou com o youtuber Captain Cuba Perante a questão sobre porquê do Ragnarok encerrar a mitologia nórdica Respondeu que o tempo é a principal razão Abre aspas pro Corey Existem várias razões Penso que uma das mais importantes é o tempo O primeiro jogo demorou 5 anos O segundo jogo, não sei quanto tempo vai demorar Mas vou atirar que demorará um tempo similar para desenvolver Depois pensa Uou, o terceiro jogo com esse mesmo tempo, estamos falando de um período de 15 anos apenas para uma história Penso que é esticar demais Sinto que estamos a pedir muito Ao dizer que a conclusão dessa história demore tanto tempo Então assim, meio que foi uma decisão Que eles tomaram para não ser um negócio tão longo assim Eu acho que é interessante, realmente, 15 anos para contar uma única história É um troço muito grande, é muito tempo, né A gente vê que vários jogos fazem isso Mas eles não quiseram fazer isso Então, lembra que a gente tinha falado que o criador do God of War, o David Jeff Falou que achou que o God of War na hora teria umas 40 horas Então eu acho que deve ter Porque para você concluir essa história inteira Porque assim, a gente está falando É, God of War A gente está falando do primeiro God of War Que simplesmente o Kratos matou todos os deuses Inclusive Zeus Então ele vai ter que matar todo mundo nesse também Né E aí a gente está vendo aí tal no market Tudo que é o que? Era Freia Torra vai estar Mas quem que é o maior deus? De Asgard É o Odin, né Então assim, ele vai ter que matar o Odin também Então assim, eu acho que esse jogo realmente Pode ser gigante Se eles querem concluir o Ragnarok Eu acho que tem história para isso, realmente Dá para fazer Legal Bom galera, e olha só que coisa interessante Tá Os cheaters, os hacks Que usam hack aí de De, de, no COD, né Que usam no Warzone Foram banidos também Do beta do Vanguard Tá Segundo mais recentes relatos Os cheaters do Warzone Não estão conseguindo Ir para os servidores do Vanguard As últimas horas começaram a ser compartilhadas De mais servidores e fóruns Dedicados a esses hacks É brincadeira Tem fóruns dedicados Nos quais relatam que a sanção recebida Se aplica ao hardware E não são capazes de jogar a beta do Vanguard De acordo com o Charlie Intel Quem recebeu a sanção E ficou impedido de jogar o Warzone Não vai conseguir entrar nos servidores Do próximo jogo da Activision E ó A Raven, responsável Além de banir as contas Onde são praticados os cheats E comportamentos são permitidos Então A galera Que for banida Eles não vão poder jogar Né É O Vanguard Aí eu quero ver se eles vão Manter essa, né Porque É extremamente correto isso Só que O cara que é cheater No Vanguard Ele compra, né Gasta o dinheiro Será que Né Será que eles vão meter essa também Eu acho que seria muito bom É muito importante Tá Muito importante E tem várias mensagens Desse cheater puto Que tá banido É só não usar hack, cara É muito simples É só seguir as regras Não é muito difícil É só entrar e jogar o jogo Né E galera Forza Horizon 5 Foi confirmado que Não vai ter demo O jogo vai ser lançado Dia 5 de novembro E não terá uma demo Pra galera Brincar Esse jogo Esse vou fazer live Eu tô bem animado Pra jogar Porque é um jogo Eu joguei o Forza Horizon 4, né E foi bem divertido Então eu espero que esse seja Mais ainda Mas não vai ter demo Então você não vai poder Jogar antes Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Esqueci de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau